Vem, vem, olha a guitarra, ó, gente, música do carnaval, o que tá rolando aí, o bicho vai pegar, hein, todo mundo, todo mundo, todo mundo, joelho simples, calcunhar, chama a rapaziada, todo mundo na rua, de cabeça virada, de roupa colorida, com a dor da ira, na frente, e a palma, 3, palma, 1, de novo, meio lateral, na frente, Olha a perninha, ó, 1, 2, 3, lateral do bicho, a perninha, repetir, lateral, olha a perninha, Correu, 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 abriu, subiu, correu, subiu, ao joelho, calcanhar, De roupa colorida, meio lateral, na frente, Ó a perninha, frente, 1, 2, 3, lateral do bicho, No chão, no chão, com a perninha, 1, 2, 3, lateral do bicho, 1, de novo, Correu, 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 abriu, virou, virou, abriu, subiu, Lá atrás, abriu, 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 subiu, virou, abriu, abriu, subiu, Ah, que gostoso, viu? Vem comigo!